Por aqui vamos com um fato relevante, uma parceria da CNN Brasil com o Nelfid. A União Europeia quer aplicar taxas de importação elevadas para tirar a competitividade de veículos elétricos chineses na região. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o cofundador do Nelfid, Ralph Manzoni Jr. Primeiro foram os Estados Unidos. Agora é a vez da Europa ampliar os obstáculos e reforçar o cerco aos carros elétricos chineses. O objetivo é conter o avanço em seus territórios de concorrentes como BYD, Gili e Saiki. A Comissão Europeia anunciou que poderá taxar os veículos elétricos do país asiático em até 38,1%, além do imposto padrão já em vigor de 10%. Uma investigação, iniciada em outubro de 2023, mostrou que as montadoras chinesas são favorecidas por subsídios injustos e que isso representa uma ameaça de perdas econômicas para os fabricantes da União Europeia. A investigação estima que a participação de mercado das marcas chinesas saiu de menos de 1% em 2019 para um patamar atual de 8% e projeta que esse índice pode chegar a 15% em 2025. O aumento da taxa entrará em vigor no próximo dia 4 de julho e os valores ainda poderão ser alterados até o fim da investigação prevista para dezembro. A princípio, as novas alíquotas terão índices diferenciados para as três montadoras chinesas. O patamar de 38,1% será aplicado aos carros da Saiki. Shaquille terá taxa de 20% e a BYD de 17,4%. Este foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. Até o próximo!